Edifício Alphalife de volta no Shop Tour, aqui nessa região que é uma região... Privilegiada. Privilegiada. A Alphaville é um lugar privilegiado. Porque é muito gostoso, tem muito verde... Muita segurança, toda arborizada. Muitos condomínios fechados, né? São 13 condomínios fechados, com toda a infraestrutura de supermercados, de shoppings, de escolas. Shopping Tamboré, tem aqui próximo. Shopping Tamboré, o Carrefour, os seus supermercados. Temos a Escola Internacional, a Escola Infantil Ursinho Branco. A Unip. A Unip, Mackenzie. A Escola Internacional, muito boa. A Academia Resgate. Com certeza, muito próxima. E a duplicação da Castelo está prevista para 2001, é isso? Prevista de 2001, sim. O que vai facilitar ainda mais o acesso para cá. Com certeza. Para essa região, né? Bastante, sim. E aí, na parte de lazer do edifício Alphalife, você tem piscina adulto infantil. O preglão, a sauna com uma sala de descanso, uma sala de ginásticas, salão de jogos, salão de festas. Tudo isso já entrega imobiliado. E churrasqueira também. Com certeza. Apartamentos de três dormitórios, com uma suíte, sal em L. Cozinha ampla, a área de serviço, um banheiro de empregado e uma boa sacada. Duas vagas na garagem? Com certeza. Duas vagas cobertas. Preço? A partir de R$ 108.400. Mas isso pode ser dividido? Pode. Eu tenho entradas a partir de R$ 8.100 e prestações. R$ 8.100 dá. Dá para dividir? Ah, muito bem. Bem conversar que dá. Mensais? Mensais a partir de R$ 1.162. De R$ 1.162. Sim. Financiamento direto? Sempre com a construtora. Sempre com a construtora. Aí você pode vir no final de semana, já marca aí, já marca com a esposa. Olha, bem, vamos lá conhecer o apartamento, vamos lá em Alphaville. Vem até aqui e aí você vai almoçar nos melhores restaurantes aqui da região, certo? Sim, nós estamos oferecendo para o casal que vier nos conhecer um almoço nos melhores restaurantes em Alphaville. E quem paga? A MPD. Ah, essa é a melhor parte. Então vem, conhece, almoça muito bem. Depois você já vem e fecha negócio. De segunda a segunda? Das 9 às 19. Avenida? Copacabana, 291. Incorporação, construção, vendas? MPD, engenharia. É fácil chegar aqui, tá em Alphaville. Vem pela Castelo? Vem pela Castelo, pega os sentidos residenciais. A primeira rua direita é a menina da Copacabana. Então o telefone é o 7291-7035-421-4877. Edifício Alphalife. Vem falar com a gente.